Uma outra pergunta do Romário aqui é se o prefeito está mal assessorado ou assume o perfil de não ouvir assessores. É difícil falar, porque é uma coisa quase pessoal, né? Eu vou, só para complementar, vou contar um fato que agora, antes de vir para cá, uma pessoa me ligou, que uma quarta-feira teve uma reunião, não sei, de diretores, de professores, não sei como, né? E aí o prefeito, disse que o prefeito esteve lá e disse que anunciou o fim do projeto ABB Comunidade. O fim do projeto. Então, não vai ter o projeto ABB Comunidade, que é uma parceria da administração municipal com a ABB, com a Associação Presseca Banco do Brasil. Existem vários lugares do país em Montenegro. Felizmente, Montenegro tinha esse programa e o prefeito anunciou o seu fim. A diretora, a diretora do programa, a responsável do programa estava lá e ela tentou argumentar, dizer, mas o prefeito é o programa tão bom, é isso de... Cala a boca, eu estou falando. Esta foi a palavra que ele falou do prefeito, ele disse. Cala a boca porque eu estou falando. Isso significa o quê, Vitor? Não precisa mais dizer nada, Vitor. É, apure-se. Mas vamos, eu, Romário, para dizer assim, eu quero dizer que quando eu entrei na prefeitura, a gente aprende muito, viu, Vitor? Eu entendo até o Paulo pela experiência que ele tem do Legislativo e tem de vários mandatos, tem uma experiência muito grande do Legislativo, mas do Executivo não. Então, ele vai ter que rever e eu tenho certeza que ele tem vontade de rever, que ele tem vontade de, vai sempre dizer que tinha vontade de ser prefeito, que ele gostaria de ser prefeito, né? E ele tem essa grande oportunidade. Eu acho que revendo algumas questões, revendo alguns projetos que ele deixou de lado, tem como retomar e toda a comunidade não tem que só ficar na expectativa também, do que tocar do nosso lado, eu tenho certeza que o professor Renato e nós todos, tem que auxiliar, pegar e auxiliar e ajudar, porque, enfim, é o nosso município que está aí. Com certeza, eu quero ajudar, eu vou aí para ajudar, eu vou para a tribuna e digo, aí, líder do governo, nós estamos aqui para te ajudar, nós queremos ajudar o governo, mas o governo não dá mão, o governo está dando as costas para quem quer ajudar ele, né? Como disse o vereador Bratz, disse outro dia, o prefeito Paulo está só ouvindo quem está aplaudindo ele. Ele não está ouvindo quem realmente ele tem que ouvir, quem tem experiência. Então, o aplauso, ele é muito fácil de fazer, mas ele logo ali adiante, quem só aplaude logo ali adiante vira as costas e vai embora. E aí? Eu cito um exemplo clássico, né? Que é das Escrituras Sagradas. Jesus Cristo foi entrado triunfalmente em Jerusalém, sete dias antes daquela mesma... Domingo de Pobras. É, gritaram, crucificam. Logo nós trouxemos os mesmos, né? Lomimos, os mesmos. Isso devia ser torcedor colorado. Não, torcedor colorado, ele é campeão e está fora de qualquer opção. Foi me meter com dois colorados. Três taças, eu vi uma coisa muito interessante, os jogadores do índio não tinham mais nem mãos para pegar tanta taça que tinha. O Cílio, o Cílio, o Cílio, o Cílio, o Cílio, o Cílio brincou comigo hoje, que, como eu já sabe, eu sou gremista, ele disse, ó, tu não deve ter pago o imposto de renda esse ano. Não, não, paguei. Por que que tu está fazendo isso, não? Porque tu é gremista e não ganha nada. Não vai pagar a mão de renda. Eu publiquei aí no Facebook, né, que é um trabalho penoso levantar duas taças no mesmo dia. E pedir socorro a alguns feministas que não... Mas não tem problema, né? É, está muito tedioso, está assim, a gente esconderar, já não sabe, faz quatro dias que nós não levamos taças, levantamos taças. É verdade, é verdade. E não faz faz doze anos, né? É, mas nós não disputamos esses campeões pequenininhos, né? É. 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 Rodrigo Kielin, também está ouvindo o programa, muito obrigado. Um abraço, Rodrigo. Obrigado, um abraço. A cargo de quem ficava a fiscalização da construção das casas, governo federal, estadual ou municipal, daquelas casas que estávamos, de quem estávamos falando agora há pouco, né? Das tais pedras podres denunciadas pelo Dorinho, pelo vereador Dorinho. São, nas suas devidas áreas, como os três, como os três, os três níveis do estado participaram, o município conferia, ajudava, né? E tinha a fiscalização do banco, economiza. Esse era o grande responsável pelo álbum, e foi ele que foi participando. Então, ele só liberava dinheiro, né? Depois que ele... Então, ele era o grande fiscalizador, quando as parcelas eram pagas. Então, ele que tinha a obrigação, realmente, e vinha, e muitas das parcelas foram liberadas, porque as obras estavam de acordo, segundo eles, né? Porque a fiscalização cabia a eles, então, para a liberação do dinheiro. Muito bem. Agora, nós estamos com 20 horas e 26 minutos, adentramos, né? A programação normal da RPM, como o nosso programa. Mas eu tenho tido aí a anuência, a controvérsia do nosso diretor, de que quando as pessoas são inteligentes, e que sabem do que falam e tem assunto, pode varar a madrugada, se for o caso, né? E foi o caso, né? E eu sempre deixo bem claro aqui que, embora o Marcos Grieber seja meu parceiro aqui na apresentação do programa, de forma nenhuma é um programa que seja oposicionista ao atual governo, pelo contrário, eu sou apartidário, não há político, há que se fazer uma diferença quanto a isso também, sou político sim, aquele político que queria get, né? Que se preocupa com o preço do pão, do aluguel, dos impostos, mas sou apartidário, eu não milito por nenhum partido, e gosto das coisas justas, né? O mais possível, embora todos saibamos que tudo é imperfeito nessa vida. De meu lado, Vitor, como estive no executivo, sou obrigado, sou forçado, e por uma questão de justiça, pedir paciência às pessoas. Porque não é muito fácil a gente estar lá. É muito fácil, é como se tu brincou um pouco com o professor Renato, ser fido, né? Outra coisa é ser pé. Então, temos que ter paciência, temos que entender a posição também, a Deus do prefeito, não está ali para fazer maldade, nem para fazer as coisas, eventualmente, que não dê um bom resultado, de propósito. Ele está ali para acertar, ele quer acertar. E há uma diferença que há que ser feita sempre, entre pessoas, o que pensam as pessoas, né? Porque, para mim, o ser humano, a pessoa, eu sou religioso, não escondo isso de ninguém, tenho a minha fé, eu acho que o ser humano é a imagem do Criador, né? E se alguém não acredita em Criador, o ser humano é o ápice da evolução. Então, tem que ser respeitado por isso. Quando Deus criou o homem, ou criou a sua imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 1. Exato. E, então, respeitemos-nos uns aos outros, como homens, como cidadãos, e troquemos ideias. Não acredito que a situação, os homens hoje no poder aqui na cidade, e os homens que estiveram, sejam piores do que os outros, pelo contrário, e acho que podem, a gente, em vez de comparar e tentar sempre nivelar por baixo, a gente deveria pegar o melhor de cada um e nivelar por cima. E sempre deixo claro isso, porque sempre haverá os mal-intencionados que vão dizer, ah, mais um programa oficial, tem o Griller e tem o Renato Crantes. Não. Tanto que hoje, eu tentei trazer aqui, oportunamente trarei, a Keren de Matos. Gisele? Veio a Cristina, nós vemos a Cristina. Um belo trabalho, Cristina, não governa. Kirchner. Então, o meu negócio aqui é notícia, o meu negócio aqui é discussão. Veio o Heitor. Veio tantas pessoas de vários matizes políticos. Quero agradecer muito ao vereador, que pessoalmente estamos hoje de vista, conheço, mas conhecendo pessoalmente hoje, brinquei muito com eles, sem nos conhecermos pessoalmente pelo Facebook, né? Uma vez eu dei uma sugestão de tombamento de uma escola, uma brisoleta em Campo do Meio, e o nobre, então, secretário da Educação e Cultura tomou aquela brisoleta, né? E eu brinco com ele. Fizemos um belo trabalho ali, hoje está lá, preservando as poucas do Estado no Brasil, né? Então, não é nenhum mérito meu, era só brincadeira, creia, vereador. E muito agradecer ao senhor, porque ali está um ícone, né, histórico. Da educação. Passar-se-ão aí alguns milhares de anos, e a brisoleta, no que tange a... A ideia, né? No que tange aos humanos, não tocaram nela. Pode ser que amanhã, o Leandaval a destrua, mas a intenção é preservar aquilo que é um ícone histórico de uma época que foi importante para o nosso Estado, né? Em que se falava e se fazia pela educação. Coisa que hoje é complicada, né? Muito obrigado, vereador. E, Vitor, nós podemos falar tanto de educação, né? Eu tenho me reservado, não entrado muito na questão da educação, até em respeito ao grupo que hoje está dentro da Secretaria da Educação, a Urdana, né? E o grupo que está lá. Mas temos muito a falar sobre educação do ponto de vista do PDT, eu acho, do Brizola, das coisas que estão acontecendo, né? Ribeiro. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Então, assim, me preocupa um pouco. Estou começando a me preocupar com algumas coisas que estão acontecendo na educação. Entre elas, por exemplo, por exemplo, essa de você terminar um programa tão importante de contraturno, que é o ABB Comunidade. Isso é... O Brizola deve ter dado mais um tom do lado do túmulo agora. Obrigado, o nobre Edil, o vereador Renato Crança, o Marcos Grieller, e, conforme a promessa, a gente quer homenagear as mães ainda, porque domingo é o dia delas, todas as mães, né? E aquelas que ainda não são e que pretendem ser, ou aquelas que por algum problema físico, biológico, não conseguem ser, não percam a fé, né? Porque está lá no Velho Testamento também que o nosso Deus é um Deus que faz mãe aquela mulher cujo útero está fechado, né? Então não percam a fé e comemorem assim mesmo, na luta, né? A tecnologia, a ciência também ajuda hoje a todos nós, né? As mulheres a serem mães. Então aproveito, né? Sejam mães. E eu quero terminar o programa hoje com o Mário Quintana. O poema é Mãe do Mário Quintana. Mãe, são três letras apenas as desse nome bendito. Também o céu tem três letras e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disse nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. A palavra tão pequenina bem sabem os lábios meus que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Eu também. Mãe, Mário Quintana. Um beijo a todas as mães, a todos os pais e filhos, né? Neste domingo. Agradeço aos meus circunstâncias aqui e até a próxima semana quando estaremos aqui de novo com mais uma edição do Varrendo a Redação. Semana que vem mais um programa com certeza Varrendo a Redação. Um abraço a todos e até lá. Fiquem com a boa música da RPM nesta noite de sexta-feira. Muito obrigado e até lá.